Música Programa Minas, você achou! Especial Dom Silvério Oferecimento Prefeitura Municipal Ferramentas São Romão Milênio Embalagens Panificadora Guadalajara Embafio Embalagens Park Flex Sachê Apiário Casa Grande Belimel Cosméticos Naturais Botânico Cosméticos Supermercado Saldense E nosso delicioso salgado Água na Boca Música 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 É, estamos de volta aqui em Dão Silvério Olha que maravilha! Olha que cidade linda! A festa tá só começando! Tá faltando você, querido! Vem pra cá, a festa tá joia! Música 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 Vem pra cá, a imagem de nossa sorte eu tô chegando Ela tá bonita, não tá, gente? Música Maravilhosa! Viva Nossa Senhora da Saúde! Música Viva Nossa Mãe! Música Viva Toda Poderosa! Música Viva Patuleira de Deus Silvério! Música Viva Deus dos nossos corações! Música A nossa festa será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Vamos corrigir, irmão, peraí! Nós cantamos alto! Vamos lá, coletiva aí! Música Água na Boca Há mais de 25 anos satisfazendo nossos consumidores com os salgados especiais de dar água na boca A maravilhosa fábrica de delícias com o cardápio variado dos nossos salgados fritos e assados Temos uma completa cozinha industrial equipada Todos os produtos são coroados pela qualidade e sabor incomparáveis Feito por profissionais qualificados para proporcionar mais sabor em momentos especiais com a família e amigos Nossa fábrica é certificada pela Anvisa e funciona com as leis ambientais Também assumimos um compromisso de entrega rápida Nossos produtos são fabricados de maneira padronizada Hum... é de dar água na boca Telefone 31-3857-1481 www.aguanabocacongelados.com.br Ei, psiu! Quer se sentir ainda mais linda? A Botânico Cosméticos tem a solução para você Com uma linha formulada por ativos naturais e de tecnologia verde Os produtos oferecem tratamentos especiais para todas as formas e tipos de cabelos Proporcionando mais saúde e beleza para os seus fios Botânico Cosméticos A natureza é assim! Embafil Há mais de 9 anos fabricando embalagens plásticas Agregando valor em toda a sua cadeia produtiva Com a atuação no mercado de plástico A empresa busca o reconhecimento em nível nacional Pela qualidade dos seus produtos Embafil Embalagens Plásticas Conta com uma equipe pronta para lhe atender Além de toda a comodidade de uma website e das principais redes sociais Para contato direto com o seu cliente e parceiro Embafil Telefone Supermercado Saldense Há mais de 31 anos no supermercado Atendendo as famílias de Dom Silvério e região Fazemos entrega a domicílio com profissional qualificado Temos várias promoções semanais Com um excelente hortifruti e produtos de primeira qualidade Atendendo as famílias de Dom Silvério e produtos de Dom Silvério Supermercado Saldense Seu alimento de primeira qualidade Uma família atendendo a sua Esperamos vocês Telefone 31-3857-1372 Bom dia, mina! Já estamos de volta E aqui, nessa manhã maravilhosa Dentro do Apiar o Casa Grande Com a nossa amiga Juliana Bom dia, Juliana! Bom dia, Fernando! Bom dia, pessoal! Então, Juliana, fala pra nós aqui Como é que a história desse Apiar aqui Como é que começou isso aqui? Conta isso pra nós Bem, nós temos de fundação 25 anos E de apicultura 31 anos O negócio começou comigo e meu esposo Nós formamos em agropecuária E começamos a criar abelhas Nos apaixonamos pela apicultura E empreendemos aqui o ramo O ramo de negócio Nossa missão é promover a saúde para as pessoas E fomentar a apicultura da região Então, nós temos 29 produtos Entre alimentícios, produto pra apicultura E cosméticos Juliana, cosméticos? Mas o que é que é esse cosméticos? Explica pra mim isso aí Nós temos a cera de depilação Que é uma cera bem natural, né? Porque a gente trabalha, né? Com cera de abelhas Nossos produtos todos Esqueci de falar São a base de própolis Mel e cera de abelhas Toda a nossa linha de produtos Então, nós fizemos a cera depilatória Que é uma cera muito conhecida Que é uma cera bem natural Porque realmente vem de um apiário Realmente tem cera de abelha Então, é uma cera espetacular Juliana, eu fiquei curioso aqui Num negócio aqui O que é isso aqui, hein? Fala pra mim Esse aqui é o spray O spray de gengibre Faz parte da linha de própolis Da linha casagrante Ele tem própolis Ele tem gengibre E a nossa linha de spray São quatro tipos Tem de romã, agrial e menta Tem o só de própolis Então, isso é quase um remédio, né? É, não é considerado, né? Mas é usado como remédio, sim Porque a própolis é um antibiótico natural No combate de afecções de garganta No controle da imunidade Muito usado nessa época aí de pandemia Pra aumentar a imunidade das pessoas Já tem pesquisa comprovando isso Que a própolis aumenta a imunidade E ajuda na recuperação dos pacientes De covid, tá? Então, isso na realidade O própolis hoje é quase um remédio, né? Não é um remédio, mas é quase isso, né? É, é um alimento Ele é considerado ainda pelo Ministério da Agricultura Como alimento Mas ele é usado como um remédio Na verdade, os verdadeiros remédios são os alimentos, né? Na verdade, né? Então, Juliana Isso aqui, eu vou achar onde aí? Nessa Minas Gerais afora aí? A gente vende em quase todo o estado de Minas Gerais Tá? Mas qualquer coisa Alguém quiser procurar a gente, tá? Telefone 3138571499 O Insta Casagrande.belimel Os nossos produtos Têm todos os registros Que podem ser vendidos em todo o Brasil Nós temos o comércio em todo o Brasil E se dividem na linha Casagrande Que é a linha de alimentos Na cera alveolada Casagrande Que é um produto específico para os apicultores E na linha Belimel Com o registro da Anvisa Interessante, né? Porque você tem tudo isso Eu vi, tem o CIF, né? Por isso que você vende a todo o Brasil aí E essa linha de beleza Então, achei maravilhosa isso aí Isso aí deve vender muito, né? Vende muito Principalmente por ser produto natural A procura por um produto de qualidade natural Hoje a tendência é só aumentar Correto Juliana, muito obrigado É um prazer estar aqui com você Muito obrigado Manda um recado para esse povo de Minas Gerais aí Quem quiser adquirir nossos produtos Nós estamos nos supermercados Farmácias, sacolões De Minas, né? E do Brasil Se você não estiver encontrando A gente está à disposição Para qualquer dúvida Tá? 3138571499 Isso aí, querido Só um minutinho Que já estão voltando, viu? Farmácia Sagrado Coração de Jesus Há mais de 58 anos Atendendo toda a região Oferecemos o melhor atendimento Aplicação de injetáveis Aferição de pressão Entregamos a domicílio Perfuração de lóbulo auricular Assistência farmacêutica Com profissional qualificado Tradição, qualidade E os melhores preços Telefone 31-3857-1245 Zap 31-98445-3280 Ferramentas Forjadon Desde 2005 Fazendo suas ferramentas Fabricamos talhadeiras Ponteiro Pé-de-cabra Alavanca Machado forjado Cavadeira Machadinho Tranca de porteira Todas as nossas ferramentas São forjadas por profissionais Qualificados Estamos prontos Para atender sua empresa Na agropecuária Ou na construção Ferramentas é Forjadon Telefone 31-3857-1652 Zap 31-984-65-1642 Estamos de volta A festa está bombando E aqui agora Estou com o meu amigo Ilha Que é o secretário De esporte Prazer e turismo Fala, Ilha Boa noite, pessoal Boa noite, Fernando Boa noite, amigos Do Minas Minas Show Minas é show Prazer ter vocês aqui conosco Registrando a nossa festa Agradecer também A presença do público De todas as pessoas Envolvidas na organização E é isso aí A gente está trabalhando Para fazer um Um evento Bem organizado Onde as pessoas Possam se divertir Com segurança Que é o mais importante É verdade Eu vi o carinho Que você E a sua equipe Teve pra fazer isso aqui A gente ficou aqui Uma semana antes E viu o trabalho Que deu Viu a loucura Que foi E está dando tudo certo Graças a Deus Graças a Deus Hoje é o primeiro dia Também é o primeiro evento Da equipe Da administração William É como você mesmo falou É o primeiro dia Então vamos falar com o povo Pode vir A festa está boa Vai continuar E nós somos o filme Aqui de Goiânia Não é verdade? Beleza É isso mesmo pessoal Podem vir A gente tem o primeiro dia Hoje a gente tem um show Amanhã a gente tem evento O dia todo A gente tem uma feira De artesanato Com os municípios Do circuito Serra de Minas Que é o nosso O circuito Onde a gente é inserido O circuito Que o Dom Silvério Faz parte No programa De regionalização Do turismo Então amanhã A gente vai estar Com seis municípios Aqui da região Aqui com a gente Trazendo os produtos Artesanais Trazendo o artesanato Da região Pra expor E também comercializar Pra vender Além do nosso De Dom Silvério Que a gente tem uma tradição Muito forte Em bordados Principalmente Os bordados De Dom Silvério Carrinhos de madeira Que são um show E toda feira Que vai É muito bem aceito Vamos estar com tudo isso Aqui amanhã Durante todo dia De nove às dezessete E a gente aguarda Todo mundo aqui também Muito obrigado Gente Salmo no TIC Nós já estamos voltando A festa está bombando Música Estamos com o pessoal Aqui de todo lado Esse aqui é o pessoal De Alvinó Fala Zizi Estamos aqui Comemorando os 84 anos De Dom Silvério Da emancipação Da cidade Parabenizar O nosso prefeito Que pós pandemia Vai ser uma grande festa Dessa aqui Agora eu vou deixar Minha esposa aqui Falar um pouco A Ranieri Boa noite a todos Gostaria de parabenizar O prefeito Por esse evento Maravilhoso Que está acontecendo Na cidade A Milênio Embalagens de papelão É especialista Na fabricação De caixas de papelão Ondulado A embalagem É o primeiro Meio de comunicação Entre o produto E o consumidor Por isto Desenvolvemos Produzimos E fornecemos A caixa ideal Para o projeto Do cliente Pois sabemos Que a embalagem Feita no tamanho certo Elimina os desperdícios De matéria-prima E otimiza as operações Nosso compromisso Com a qualidade De atendimento E de entrega Nos faz destacar No mercado Somos uma empresa séria E apaixonados Pelo negócio Atendemos a diversos Segmentos do mercado Produzindo caixas Em papelão Craft Test liner Reciclado E branco Com maletas básicas Abas transpassadas Aba total Caixas modelo Corte E vinco Em diversos formatos E acessórios O papelão É a solução Sustentável De embalagem Para qualquer negócio Pois é renovável Biodegradável E reciclável Rua Miguel Antônio Araújo 81 Pontilhão Dom Silvério Telefone 31 3857 1465 98305 Padaria Padaria Guadalajara 50 anos de tradição Em sabor e qualidade Tudo para o seu café da manhã Para o seu lanche E também para o seu evento Pães, roscas, bolos, quitandas variadas Frios, bebidas em geral Salgados diversos E muito mais Nossos produtos são caseiros Produzidos diariamente Com ingredientes frescos E de alto padrão de qualidade Atendemos encomendas para eventos Recepções e aniversários Nossa lanchonete tem sempre café quentinho Para acompanhar seu pão de queijo Além de sanduíches deliciosos Se precisar Entregamos suas encomendas na sua casa Ou no seu trabalho Praça Presidente Vargas 115A Centro Dom Silvério Telefone 31-3857-1240 Ou 31-98298-1987 Restaurante Armazém Tradição e qualidade no atendimento Pratos variados e fresquinho todos os dias Aqui é nossa família atendendo a sua família Venha saborear essa deliciosa comida caseira Temos tela entrega Telefone 31-98308-9476 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Pousada Boninas Localizada na zona rural de Itabirito, Minas Gerais Possui muita área verde para você descansar em contato com a natureza Na pousada Boninas Oferecemos hospedagem completa Com café da manhã regado de quitudes caseiros E ainda o almoço com requinte da culinária mineira O jantar é opcional por reserva antecipada Temos também a opção de day use Venha passar o dia aqui De nove às dezesseis horas Usufruindo da piscina com cascata E saboreando deliciosos tiragosto No bar da piscina Dispomos de tratamento biológico do esgoto Gerado nas nossas instalações Para preservar o meio ambiente Pontualidade e bom atendimento Você encontra aqui Na pousada Boninas Venha nos conhecer Te esperamos Em breve A reabertura completa dos nossos serviços Atendemos o WhatsApp 319-9612-9308 Traga seu evento para o nosso Salão Cedro Rosa Com capacidade para até 100 pessoas Pousada Boninas Um paraíso esperando você A reabertura completa dos nossos serviços Vanoli A mais de 10 anos atendendo e realizando sonhos produzindo embalagens de papelão ondulada com qualidade e atendendo a necessidade de nossos clientes estabelecendo uma relação de valor. Nossos produtos são caixas de pizzas acoplada, caixa de pizza fundo branco, caixa de pizza papel cartão e offset, caixa para doce salgado, caixas para tortas e bolos, caixas para alimentos, caixas para bebidas, caixas para cosméticos, caixa para arquivo morto, caixa para autopeças, caixas para sorvetes e picolé, caixa de carvão, banole, embalagens de papel e papelão. Telefone 31 3857 1779 ou zap 31 983630525 Bom dia, já estamos de volta aqui. Agora a minha empresa é maravilhosa que é a sua irmã. Eu estou aqui com o Geraldo Ferreira, que é o diretor dessa empresa. Bom dia, Geraldo. Bom dia, é um prazer muito grande estar participando desse documentário. Geraldo, fala um pouquinho o que a sua irmã está fabricando hoje aqui. A ferramenta São Romão fabrica ferramentas forjadas. Temos uma linha para construção civil e outra linha para agropecuária. Para construção civil, nossa linha principal são torqueses. Nós temos 15 tipos de torqueses. Torqueses para armador, carpinteiro, pedreiro e na linha da agropecuária para corta-casco e para ferrador. Também temos ponteiros, talhadeiras, machadinhas, machadinhos, alavancas, pés de cabra. E também temos uma linha de dobradiças, que são para porteiras e portões de vários tipos e tamanhos. Geraldo, olha que interessante. Eu acho que pode ser uma dúvida minha, mas pode ser também do pessoal aí. Essas ferramentas, elas são fundidas ou são forjadas? Não, as nossas ferramentas são forjadas. As ferramentas forjadas, elas são muito mais resistentes. Por quê? A ferramenta fundida, o aço é derretido e colocado em uma forma. A ferramenta forjada, o aço é aquecido a mais de mil graus e é moldado em uma matriz. Então, ele é modificado, ele é muito mais resistente. Quer dizer que a durabilidade, a garantia, a qualidade é outra, não é? Ah, sim. Com certeza. Que maravilha. Deixa eu falar pra você, você atende a só a Mãe Gerais? Como é que é? Não. A São Romão hoje está em todo o Brasil, através de distribuidores e representantes em todos os estados brasileiros. Que maravilha, hein? Deixa eu falar com você uma coisa. Essa empresa, ela existe há quantos anos, Gerardo? A Ferramenta São Romão existe há 47 anos. Agora, em 25 de junho de 2022, fizemos o aniversário de 47 anos. Que maravilha. Não é fácil 47 anos, não, né? É verdade, é verdade. Teve sorriso e teve lágrima também, né? Tem muito trabalho, mas nós temos, além dos representantes que nós falamos em todo o Brasil, nós temos 180 funcionários, né? 180 colaboradores que compõem a família São Romão e é um time muito forte que ajuda a levar essa empresa, essa marca para todo o Brasil. Então, Dom Silvério tem esse presente de ter a São Romão aqui, né? Sim. E agora é o aniversário dela. Manda um abraço para a Dom Silvério. Com certeza. É uma honra, um prazer muito grande, né? Para a Ferramenta São Romão estar localizada em Dom Silvério. Eu quero mandar um abraço a todos os silverienses, né? E dizer que estamos juntos, integrados na cidade, no progresso da cidade e no aniversário da cidade. Estamos juntos. Geraldo, muito obrigado. É uma honra a gente estar aqui. Obrigado. Gente, tem mais aí. Já estamos voltando, viu? Então, pessoal, a PacFlex, ela é uma empresa, né? Que a gente faz o envase, né? De sachês personalizados para amostras grátis, monodose. Então, hoje nós envasamos de zero, de dois gramas até cem gramas. Então, nós temos hoje, trabalhamos com vários materiais. Então, a gente tem o material que é o PET leitoso, né? Que é o plástico impresso, que é o material mais fino, é o mais comercial. E você, telespectador, né? Que tem a sua indústria de cosméticos ou dermacosméticos, quiser entrar em contato com a gente, Por favor, nosso contato é 3138571773. Temos também o nosso site, que você já clica lá, já vem direto para a gente, uma solicitação de orçamento, que é o www.pacflex.com.br. Tá bom? E tem o nosso e-mail também, vendas.pacflex.com.br. Aguardamos por vocês! Tchau, tchau! Bom dia, menino! Nós estamos aqui na cidade de Alvinópolis, aqui com o prefeito de Dom Silveiro. É uma ocasião, está acontecendo aqui, é o SAMU, que está sendo instalado aqui em Alvinópolis e vai atender a Dom Silveiro também, né, prefeito? Isso, bom dia a todos, né? Isso é... Hoje é um dia diferente para a cidade de Dom Silveiro, para a cidade de Alvinópolis, para a região toda. Inaugurar uma base, né, de apoio do SAMU aqui na região. Isso é de grande importância para a nossa cidade, para a região toda. Hoje é um marco mesmo, um marco na história aqui da cidade de Alvinópolis, Dom Silveiro, de Rio Doce, que são as três cidades que fazem parte aqui da base de Alvinópolis. Hoje eu até falei lá em Alvinópolis, assim, que é um presente que a gente ganhou de aniversário, né, que a gente ia fazer 84 anos agora, dia 14 de agosto, e foi um presente antecipado que a gente ganhou. Então, acho que isso foi muito importante. Isso é uma conquista, né, conquista do nosso governo, governo sério, honesto, que tem na vida da cidade de Alvinópolis. Então, isso é muito importante para nós, da sociedade, né, receber de braços abertos o SAMU aqui na região. Ok, prefeito, obrigado, viu? Vai participar da França aí, eles já estão faltando. Bom dia, estamos aqui em Dom Silvério, com o padre Glauber. Bom dia, padre. Bom dia, tudo bem, Fernando? Tudo bem. Padre, hoje aqui, além de só exercer, né, o seu ministério de padre, o que mais que o senhor faz aqui no santuário? Olá, o povo, né, primeiro dá bom dia também para o povo que está assistindo a gente aqui nesse programa Minas Mais Você Show, não é? Com muita alegria, a gente recebe o programa aqui na nossa casa. Ah, que pena, está acabando o programa. Mas, nós vamos voltar. Eu quero aqui agradecer o prefeito José Braulio, nosso amigo Zezé. Quero agradecer também os empresários, patrocinadores desse programa. Foi um sucesso. O aniversário da cidade foi lindo, né? A festa do jubileu foi maravilhosa. Quero agradecer também a TV Saúde pelo apoio que deu para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.